Minha amiga, meu amigo, no programa de ontem, nós fizemos a abertura do programa de ontem com o vídeo que viralizou na internet. O vídeo que nós rodamos de ontem, eu não sei qual foi o vídeo que rodou no programa de Maria Bethânia, de Tereza, de Jorginha, eu não sei. Esse é um vídeo sem edição. Então, alguns programas e alguns sites rodaram esse vídeo editado. A parte em que o munícipe gravou e inclui os vereadores foi editado. Não aparece em vários programas. Mas eu não tenho que falar de outros programas, né? Eu tenho que cuidar desse, do nosso. Nós não tivemos a preocupação de tampar a marca Perrengue Mato Grosso e nem de ir atrás de outros vídeos que não tinha essa logo. Nós rodamos o vídeo inteiro. E rodamos também o vídeo que aparecia depois o mesmo paciente já recuperado. Eu até utilizei o bom humor dizendo que era o VAR do futebol. Depois ele já estava melhorzinho, já tinha medicado e que bom. Ontem, teve sessão na Câmara Municipal de Cuiabá. No programa de ontem, o Arthur Garcia já tinha iniciado alguns enfrentamentos. Por exemplo, nós havíamos tornado público algumas indicações políticas. Por exemplo, da UPA do bairro Verdão, uma indicação política do vereador e doutor Luiz Fernando para o seu primo Murilo. O que não haveria nenhum problema, vamos dizer, nenhuma ilegalidade. Para a minha desagradável surpresa, o vereador e doutor Luiz Fernando, ele fez uso da tribuna na Câmara Municipal de Cuiabá ontem e fez uma afirmativa séria que eu gostaria muito que o senhor, vereador, tivesse provas do que o senhor falou. No programa de hoje, nós iríamos só fazer uma recordação de como o senhor falava, antes de ser vereador, a preocupação que o senhor tinha com a saúde e como o senhor tem agora a preocupação depois de eleito. Para a minha surpresa, o Arthur Garcia, que é um baita repórter investigativo, encontrou partes da vossa fala, onde o senhor afirma que a mídia em Cuiabá é suja e vendida. É isso que ele falou? Exatamente, Pop. Essa fala dele está registrada aqui no próprio perfil da Câmara Municipal, dito em tribuna ontem, e nós temos um trecho. E na sequência, nós temos depois um trecho que ele postou nas redes sociais também, parte dessa fala dele. Aqui nós vamos colocar um trecho do que ele diz da mídia comprada. Eu posso mostrar em tela cheia? Pode. Primeiro, eu quero que você em casa, a senhora e o senhor percebam, até para que ninguém vá dizer, pô, vocês estão perseguindo Zé ou Maria, jamais. Vereador doutor Luiz Fernando, eu vou reproduzir a fala que o senhor fez na Câmara Municipal de Cuiabá, dizendo que a mídia em Cuiabá é suja e vendida. Por favor, vamos ouvir. O que vocês estão fazendo? Isso não se faz. Parem de jogar com essa mídia suja que nós temos dentro de Cuiabá, dentro do estado do Mato Grosso. Porque é uma mídia vendida, é uma mídia comprada, é uma mídia que não mostra a realidade. Eu posso dizer para vocês que o que aconteceu ontem na UPA... Pera, 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 pera. Vereador, o que é mídia vendida e suja? O que o senhor quis dizer ou disse quando o senhor afirma que a mídia em Cuiabá é suja e vendida? Vamos por partes. Quando o senhor afirma que a mídia é vendida, eu coloco à disposição do senhor, sem acionar a justiça, a minha conta bancária, a da minha esposa, das minhas filhas e de todos os familiares meus, para o senhor achar algum depósito do Emanuel, dos filhos dele, da esposa dele, de alguns familiares dele. Eu queria que o senhor fizesse o mesmo com a conta do senhor, da sua esposa e dos familiares do senhor. Outra coisa, o senhor está afirmando que a mídia é suja. Por quê? Porque nós mostramos o vídeo de um paciente e nós fizemos enfrentamento com o prefeito que o senhor parece puxar saco e defender? Para o senhor, mídia suja é aquela que faz enfrentamento com o prefeito que o senhor defende na Câmara? Que contraditório. Veja o senhor que antes de se tornar vereador, o discurso do senhor era outro, né, Arthur? Exatamente, só que agora, Pop, nós vamos colocar a primeira parte dele onde, ontem, na tribuna, o que ele disse, até para a gente entender o que ele disse depois, em 2020. A primeira parte que ele disse na tribuna ontem, aqui, no ponto. Eu posso dizer para vocês que o que aconteceu ontem na UPA do Verdão acontece em muitas outras UPAs. Nós tivemos ontem na UPA do Verdão uma média de 300 atendimentos em questão de 12 horas. tenho ali três clínicos, dois pediatras, um clínico no box e, a partir de hoje, terá um quarto clínico ali, como na UPA da Morada do Ouro também. Isso é necessário? Não. Eu falo porque operei muito pelo SUS, viu, operador Robertinho? E a fila do SUS é infinita. A fila do SUS não acaba. Mas é muito fácil jogar pedra e criticar, é muito fácil chegar ali, estender a mão para o celular e fazer o sensacionalismo, fazer o artista que muitos fazem ali, como fazem aqui dentro, dessa casa de leis. Por que que não chega ali, ao invés de criticar? Eu me coloco à disposição e já falei isso, não só na UPA Verdão, como já falei em outras unidades. Independente de qualquer situação, eu sou médico. Das situações que aconteceram, eu estou disposto, independente do horário, como já fiz em outras ocasiões, ir lá e atender, ajudar, sentar com o munícipe e procurar saber o que pode ser feito. Ontem sim tinha, viu, presidente Lilo? Pacientes aguardando desde as nove horas. Mas o nosso sistema de saúde é falho. 80% das pessoas que ali estavam são verdes. São pessoas que deveriam ser atendidas na unidade básica de saúde e não foram atendidas. Eu fui médico de posto de saúde. Se ele chega ali e não encontra médico, o que está acontecendo hoje? Não é problema do prefeito, nem da secretária. O Ministério Público está em cima. Nós temos aí quase 30 unidades básicas de saúde em Cuiabá, faltando médicos. A questão da secundária foi resolvida, porém, isso aí é um acordo entre o Ministério Público e o Executivo para que possa realizar a contratação desses médicos. Mas o que eu quero dizer aqui na manhã de hoje é dizer que eu, como presidente da Comissão de Saúde e os demais que fazem parte, não seremos omissos a isso que está acontecendo. E é triste a realidade que você vê da dó desses secretários de saúde que estão aí defendendo e colocando ali, assinando e muitas das vezes respondendo o processo pela má gestão, por falta de recursos, por falta de medicamentos, por falta de médicos. E tudo isso é desafogado em Cuiabá. Cuiabá paga o pato, como paga na atenção primária, na secundária, paga na atenção terciária. A saúde está no Mato Grosso, está um lixo. O governador bate no peito e fala que está bom, está bom nada, está uma merda. Está uma merda. Média e alta complexidade não acontece dentro do Estado de Mato Grosso. Então, vamos parar de colocar... Essa foi a fala do médico e vereador doutor Luiz Fernando. Bom, se você percebeu ele defendendo a tua mãe e o teu pai que padece em algum momento, foi diferente da minha interpretação. Isso foi agora, depois de eleito, ocupando a tribuna e fazendo a defesa da Secretaria de Saúde e, me parece, também do prefeito. E antes? E antes, Pop, é aqui, só para dizer o que ele diz ali da fita verde, segundo aquele protocolo de Manchester, que é o nível de gravidade de atendimento em unidade pública de saúde, o prazo de atendimento são de duas horas. Ele diz que pode ser atendido em outra unidade básica de saúde, mas naquele que ele deu entrada, ele tem que ser atendido em duas horas e não o que ele disse, que ele tem que ser encaminhado para outra unidade. Ok, Pop, em 2020, período eleitoral, você vai ouvir o que ele disse sobre a saúde em uma live na época da campanha. Antes de ser leio. Antes de ser leio. Vamos embora. Coloca aí o vereador que afirmou na tribuna que toda a mídia em Cuiabá é suja e vendida. Se o senhor quiser explicar, vereador, eu continuo junto com o Arthur ao vivo até meio dia e meia. Pode ligar também. Play. Vamos embora. Uma das grandes dificuldades que eu vejo dentro do pronto-socorro, ao qual já vinha se praticando esse modelo há um certo tempo, é que o pronto-socorro nosso, ele não é porta aberta. Ele é porta aberta apenas para as emergências e as urgências. E quando falamos sobre isso, a população tem muita dificuldade quando ela precisa, porque ela, ao precisar do pronto-socorro, quando não é um caso de um SAMU ou de uma ambulância levar ela até o pronto-socorro, ela precisa ser, passar. Se ela está com, vamos dar um simples exemplo aqui, uma suspeita de apendicite aguda. Ele passa por uma UPA ou por uma policlínica, é avaliado por um clínico geral ali que pede alguns exames e apenas em casos de extrema urgência eles são encaminhados e às vezes eles ficam ali nessas UPAs ou na policlínica até dias e dias ali sofrendo com dor para poder conseguir uma vaga no HMC. Então, eu como médico e como candidato a vereador, eu discordo desse sistema. Acredito que o sistema público de saúde, tanto o HMC como outros hospitais públicos, tenham que ter porta aberta em alguns casos, não de forma completa, mas que seja mais acessível à população que precisa. Porque às vezes ela vai numa policlínica e ela leva ali, às vezes, horas e horas para ser atendida e às vezes ela nem consegue o atendimento. Mudou muito não, vereador. Você tem outro vídeo? Tem outro, Pó. Ou finalizou? E é também na campanha. Olha o que ele diz. E lembrando que o slogan da campanha era dele, era Vamos Curar Cuiabá. Ele tinha esse slogan. Tá. Ouve aí. Coloca aí, o doutor e vereador. Precisamos curar Cuiabá. Lembre-se do meu slogan. E vou lutar com unhas e dentes. Eu, doutor Luiz Fernando, vou estar sempre do lado do povo. Jamais vou abandonar vocês. Então, vamos à luta. Vamos rumo à vitória. A vitória é de Cuiabá. A vitória é nossa. Tamo junto. Aqui quem fala, doutor Luiz Fernando, o médico amigo. Um grande abraço a todos. Bom, volto a dizer. Doutor Luiz Fernando, não o conheço, respeito como ser humano e penso que o senhor também é praticante de uma boa educação para respeitar todo o semelhante. O senhor afirmar na tribuna da Câmara que a mídia de Cuiabá... Tem como colocar de novo? O senhor afirmar que a mídia de Cuiabá é suja e comprada porque rodamos um vídeo onde o paciente passa mal, a UPA lotada. O senhor passa a impressão de que é outro puxa-saco do prefeito. O senhor fazer uma afirmativa dessa com a UPA lotada. Porque veja, nem o prefeito que foi a ele direcionado às palavras reagiu assim. Nem o prefeito que é professor de direito fez uma afirmativa como essa irresponsável que o senhor fez. Por favor, repete a fala desse vereador. O que é mostrar a realidade, vereador? O que é mostrar a realidade? Coloca o vídeo de novo lá. Aquilo não é realidade. Realidade é puxar o saco do Emanuel. Realidade é babar o ovo de quem está no poder. Realidade é elogiar o prefeito que você indicou o teu primo para ser o chefe da UPA, Verdão. O que é a realidade, vereador? Você está afirmando que a mídia é suja e vendida. Prova, vereador. Prova que a TV Cidade Verde é partícipe dessa sua fala irresponsável. O que é uma mídia suja, vereador, doutor Luiz Fernando? Irresponsável a vossa fala. Eu não falo por outros veículos. Se alguém serviu a carapuça de mídia vendida e suja, que permaneça quieto. Nós não ficaremos. A vossa fala não serve para o grupo Rete Cidade Verde. O prefeito já esteve aqui. Eu nunca faltei com respeito com o prefeito enquanto entrevistei. Já sim, fiz enfrentamento sério, nervoso, mas nunca na frente do prefeito faltei com respeito. E nem pelas costas. Ele é um ocupante de cargo eletivo. Agora, uma afirmativa irresponsável como a de vossa excelência, a mídia em Cuiabá. O senhor fez uma afirmativa geral, não foi? Foi geral. Não citou nenhum nem outro. O senhor disse que a mídia em Cuiabá é suja e vendida. Olha a cara pálida. Dê nome. Suja por quê? Porque mostrou um vídeo como esse. Então mostrar o povo se lascando é ser sujo? É assim que o senhor nivela quem faz enfrentamento com os ocupantes de cargo eletivo? É assim? Doutor, com todo respeito. Os últimos que puxaram o saco do prefeito se lascaram. E não vou nem elecar nome, não. Continua defendendo. Continua defendendo. Alguns foram presos, né? Só me causa estranheza. Alguém estudado como o senhor fazia uma afirmativa irresponsável. Dizia que a mídia em Cuiabá é suja e vendida. Então aqueles que puxam o saco do prefeito é a mídia séria. Aqueles que elogiam o prefeito Emanuel Pinheiro e toda a família dele, esses são jornalistas sérios? Esses são bons? Aqueles que mostram a UPA lotada e falam é assim no Brasil inteiro. Realmente é um caos assim. Esses são bons vereadores, doutor Luiz Fernando? Top. É Denis aqui, ó. A gente tem um áudio agora do Eduardo, que é esse moço que passou mal. Ele enviou um áudio pra gente e é muito interessante o que ele tem pra dizer. Tira a trilha. Top. Bom dia. Acabei de ver você falando aí no vídeo aí. Eu sou o rapaz do vídeo. Eu fui coagido a falar o que eu falei aí, entendeu? Na verdade não foi nada disso que aconteceu não aí. Eu cheguei lá, eu passei pela triagem, eu fiquei aguardando, demorei quase uma hora pra ser atendido. Aí depois que eu passei mal mesmo, que eles me encaminharam pra dentro. Porque senão eu ia ficar lá esperando, tava lotado lá. Aí depois de madrugada, o diretor de lá do hospital chegou e falou pra mim. Ah, porque teve uma repercussão aí. Fala que você foi atendido bem e tal. Não que eu tô querendo coagir você, entendeu? Mas essa é a realidade, eu fui coagido a falar o que eu falei, entendeu? Eu ouvi você falando que eu fui o VAR, não sei o que. Nada a ver, não foi nada disso não. Eu fui coagido a falar o que eu falei, entendeu? Porque como teve repercussão aí na televisão, eles pegaram, foram lá me chamar pra me falar alguma coisa. Pra tentar amenizar a situação deles aí, entendeu? Rapaz. Não melhorei nada não, eu tô em casa até agora, entendeu? Tanto que eu saí lá de madrugada, porque a enfermeira lá começou a me tratar mal lá dentro. A enfermeira começou a me maltratar lá dentro. Tanto que a serventia era a porta da casa, me mandou embora do hospital. Pega o vídeo dele. Mídia suja. Mídia vendida, doutor Luiz Fernando. O senhor direcionou a palavra às pessoas erradas, hein, doutor Luiz Fernando. Vereador, então a mídia suja e vendida. Deixa esse áudio, cadê o vídeo desse paciente? Ele ia agradecendo lá. É, ó, essa voz que você acabou de ouvir e nossa equipe confirmou, é desse rapaz. O primeiro vídeo que circulou foi desse rapaz desmaiando. Aí circulou rapidinho e eu utilizei o VAR, porque é impressionante a velocidade que você mudou. Primeiro apareceu você desmaiado. Aí rapidinho apareceu você elogiando e aí realmente parecia que era o VAR. Foram lá e viram e falaram, realmente foi pênalti, porque ali ele cai e tal, tal, tal. E aí eu utilizei o bom humor. E que bom que você foi justo e emprestou o teu áudio. Aqui mesmo. Libera o áudio desse vídeo. Aqui, vai. Tira a trilha. Boa noite. Sou o Eduardo, o rapaz que passou mal aqui na UPA, da clínica do Verdão. Quer dizer que depois que eu passei pela classificação de risco, né? Eu fui atendido imediatamente. Fui atendido muito bem, né? Não demorei ao ser passado pela classificação. Não demorou muito, já fui atendido muito bem. Estou bem, né? Me deram uma maior atenção. E me sinto bem, muito grato pelo atendimento aqui na UPA, da clínica do Verdão. Quer dizer que o pessoal fizeram uma filmagem aí, né? E aí não tem nada a ver com o que ocorreu, né? Eu fui atendido muito bem. Ninguém me deixou faltar com atenção. Me deram toda a atenção necessária. Quero dizer que estou muito grato pela atenção de todos aqui. Pelo atendimento muito bom que eu tive aqui. Quero agradecer a todos pela atenção que fizeram por mim aqui. Muito obrigado a UPA, da clínica do Verdão, pelo atendimento. Pelo atendimento e pela dedicação. O prefeito está postado no perfil do prefeito. Ele escreveu um texto lá. Aqui, ó, prefeito. Emanuel Pinheiro, prefeito. O senhor postou. O senhor também foi levado ao erro. Diferente do senhor, que não costuma ser mal educado com as palavras. Diferente do senhor, que nunca fez uma afirmativa dizendo que a mídia em Cuiabá é suja e vendida. O vereador, o doutor Luiz Fernando, e eu estou repetindo o que ele falou. Está gravado. E está postado. Ele não postou nas redes dele, que ele editou essa parte. Agora eu quero o áudio. Dá, volta o vídeo dele aqui na cama, aqui. O áudio dele. Será que ele ligou a televisão agora? Esse paciente acabou de mandar um áudio para nós, da rede Cidade Verde, dizendo que ele foi constrangido e forçado a fazer esse vídeo. Coagido. Ele foi coagido a fazer esse vídeo, que é mentira. O mesmo que desmaiou na UPA. O primeiro vídeo, é tudo verdade. Esse vídeo ele foi coagido a fazer. Não sou eu e o Arthur falando, não. Tira a trilha. Coloca ele. É o áudio dele aí. Vai. E aí, próprio. Bom dia. Acabei de ver você falando aí no vídeo aí. Eu sou o rapaz do vídeo. Eu fui coagido a falar o que eu falei aí, entendeu? Na verdade, não foi nada disso que aconteceu, não. Eu cheguei lá, eu passei pela triagem, eu fiquei aguardando. Demorei quase uma hora para ser atendido. Aí, depois que eu passei mal mesmo, que eles me encaminharam para dentro. Porque senão eu ia ficar lá esperando. Estava lotado lá. Aí, depois, de madrugada, o diretor de lá do hospital chegou e falou para mim. Ah, porque teve uma repercussão aí. Fala que você foi atendido bem e tal. Não que eu estou querendo coagir você, entendeu? Mas essa é a realidade. Eu fui coagido a falar o que eu falei, entendeu? Eu ouvi você falando que eu fui o VAR, não sei o quê. Nada a ver, não foi nada disso, não. Eu fui coagido a falar o que eu falei, entendeu? Porque como teve repercussão aí na televisão, eles pegaram, foram lá me chamar para me falar alguma coisa para tentar amenizar a situação deles aí, entendeu? O vereador falando de novo que a mídia é suja, que a mídia é vendida. Coloca de novo o doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, vereador, dizendo que a mídia em Cuiabá é suja, é vendida. Porque a mídia que fala mal e faz enfrentamento com o prefeito que ele defende é sujo, é vendido. Coloca aí o vereador, defendendo o prefeito. E devem sim colocar seu nome à disposição. Mas não fazendo o que estão fazendo. Isso não se faz. Parem de jogar com essa mídia suja que nós temos dentro de Cuiabá, dentro do estado do Mato Grosso. Porque é uma mídia vendida, é uma mídia comprada. Ok. O senhor provando tudo que o senhor está falando aqui, o senhor fica 24 horas no ar. Transmita aí cirurgia que o senhor fez. Sabe por quê, vereador? Quando o senhor estivesse fazendo ou estiver fazendo uma cirurgia, eu não tenho inteligência para intrometer no meio da cirurgia do senhor e dizer, ó, esse ponto que o senhor deu está errado. Do mesmo jeito que o senhor não tem inteligência para intrometer na parte da televisão e edição e dizer que esse vídeo foi editado, como o senhor disse na tribuna da Câmara. O senhor disse que esse vídeo foi editado. Então eu convido o senhor a vir aqui, ao vivo, e dizer em que parte esse vídeo foi editado. O senhor não tem inteligência e conhecimento na área da televisão, como eu não tenho na área médica, de intrometer em vosso trabalho. O senhor não tem inteligência e conhecimento para provar que esse vídeo é uma edição. Tanto que o paciente acabou de mandar um áudio, dizendo que ele foi coagido a produzir aquele outro vídeo. Ele é sujo? Ele também é vendido, vereador e doutor? Qual é a outra ocorrência policial? Porque isso é uma ocorrência policial, ou não é? É, vai virar. Eu vou pedir, Pop, eu vou sair da TV nesse momento. Você vai produzir? Eu vou acompanhar isso aqui, porque como você falou, é carro de polícia. Mas ao vivo? Ao vivo. Vai agora, vai agora, ao vivo. Vereador, vendido o caraca. Sujo o caraca. Escolha o orifício que o senhor quiser, e aí recolha palavra por palavra que o senhor disse. Sujo o Cacilda. Vendido o Cacilda. O Cacilda. Mídia suja, mídia vendida, só se for aquelas que o senhor participa de alguma reunião para elogiar. O senhor e esses que o senhor defende jurando amor. Mídia suja e vendida o Cacilda. No programa de hoje, nós fizemos um enfrentamento... Arthur, monstro, você já está no vídeo comigo, tá? Você já está no vídeo. Eu vou explicar a senhora e o senhor que chegou agora, na maior audiência da faixa horária. Desde o programa de ontem, eu e o Arthur Garcia, que está ao vivo, está ao vivo, Nós fizemos um enfrentamento com o caos na saúde. Sabemos que isso vem há algum tempo, mas sabemos que tem que fazer o enfrentamento para que melhore. Nós rodamos esse vídeo na íntegra, sem edição. E fizemos um enfrentamento com a Câmara Municipal de Cuiabá, sim. Porque lá atrás, vereadores como o Abílio sacudiram a roseira e quase se tornaram prefeito. Você em casa sabe. Pois bem, hoje, ou melhor, ontem, na sessão da Câmara Municipal, o vereador e doutor Luiz Fernando, eu tenho a fala... Eu queria rodar novamente, Arthur, A fala infeliz do vereador e médico, doutor Luiz Fernando, que afirmou que a mídia em Cuiabá é suja e vendida por vídeos iguais a esse. O rapaz que está ao lado do Arthur é o mesmo desse vídeo que você está vendo. Esse vídeo tem duas versões. Essa é a primeira, ele passando mal. E tem a segunda, ele já atendido, medicado e fez um vídeo agradecendo. Agora há pouco, ele mandou um áudio e afirmou que foi coagido a gravar aquele vídeo. Fizeram ele afirmar que foi atendido bem, que tomou remédio e melhorou. Por isso, o Arthur está ao vivo, ao lado do rapaz. Já vou passar a palavra para o Arthur. Eu queria, e nós queríamos entender, porque o vereador e médico Luiz Fernando afirmou que a mídia Cuiabá é suja e vendida, como ele diz na tribuna, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar. Por gentileza, meu comandante, por gentileza. Vai mudar? Não muda do dia para a noite. O que acontece na saúde pública daqui do município, de todo o nosso país, é a má gestão, é a corrupção, é isso que mata. Mata muito mais que o crime organizado, mata muito mais que a Covid, mata muito mais que o câncer. Verdade. Porém, não podemos fazer desses atos, atos politiqueiros. Nós estamos a menos de 60 dias de iniciar o período eleitoral. E eu respeito aqui a opinião de cada um de vocês, que muitos aqui serão candidatos e devem sim colocar seu nome à disposição. Mas não fazendo o que estão fazendo. Isso não se faz. Parem de jogar com essa mídia suja que nós temos dentro de Cuiabá, dentro do estado do Mato Grosso. Porque é uma mídia vendida, é uma mídia comprada. Bom, eu já disse ao senhor, né? Comprada por quem? Mídia vendida por quem comprou? O que é mídia vendida? É quando mostra um vídeo verdadeiro como esse e faz um enfrentamento com o prefeito que o senhor defende e está na base de sustentação política e indicou o seu primo como administrador da Opa do Verdão? Ô Arthur, quem é que está do teu lado aí? Bem-vindo ao vivo, monstrão. Vou perguntar a ele, Pop. Sem identificá-lo, mas eu quero perguntar ao senhor. Foi o senhor que ontem apareceu naquelas imagens desmaiando na Opa Verdão, em Cuiabá? Sim, foi eu mesmo. E é o senhor também que aparece naquele vídeo dizendo que estava recebendo os atendimentos? Sim, sou eu mesmo. Quem pediu para o senhor fazer aquele vídeo? Eu não sei o nome do rapaz, né? Não sei qual é o nome dele. Ele que me acordou lá, me pediu para fazer esse vídeo dizendo que sobre a repercussão do vídeo que estava acontecendo lá, que as pessoas tinham filmado e pediu para mim fazer um vídeo dizendo que eu tinha sido bem atendido e que eu não dou a maioria para ser atendido, né? Então, toda essa fala aí foi minha, mas só que ele que pediu para mim falar, né? Dizendo, ah, não que eu queira coagir você, mas se você puder falar aí para menos a situação, porque deu uma repercussão grande aí, né? E o hospital aqui está sem médico, tiveram que mandar médico embora, tem funcionário que está saindo também, que está indo embora. Aí foi o que ele disse, né? E eu peguei e falei, né? Eu estava atordoado, estava sob efeito de remédios, né? Quem fez a filmagem? Do celular? Foi eu mesmo, ele que me deu o aparelho dele para me fazer a filmagem. Foi do aparelho dele? Do aparelho dele. Ele que pediu você faz do seu ou do meu mesmo. Pegou o aparelho dele e me deu para fazer. A filmagem eu peguei e fiz eu mesmo. Tanto que até uma hora a cara da minha mão estava na minha mão, nem estava meio grog de remédio, né? Deixa eu te mostrar a foto desse funcionário da UPA. Você consegue reconhecê-lo? Sim, conheço, sim. Eu tenho aqui uma imagem aqui. Você olhando aqui, você reconhece se foi esse profissional? Olha bem aqui ele. Sim, foi esse mesmo. Quem é, Arthur? Reconheceu? Sim, foi ele mesmo. Falei, Pop. Quem é que orientou ele a fazer o vídeo? Quem é essa foto que você está mostrando? Eu vou fazer melhor, Pop. Eu vou sair daqui do local que eu estou e vou até a UPA, Verdão, e perguntar para essa própria pessoa. Vamos ver o que ele vai dizer para nós lá. Está feito, está feito. Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Está feito. Vou dar sequência aqui, tá bom? Vereador, mídia suja e vendida? Alguém se vendeu? O rapaz está ao vivo aqui com o Arthur. E acabou de afirmar que pediram, coagiram para ele fazer aquela afirmativa. Vereador e médico, doutor Luiz Fernando, qual é a mídia suja e vendida em Cuiabá, conforme vossa excelência afirmou? Qual é a mídia suja e vendida, doutor? Vereador, o paciente que o senhor subiu na tribuna, defendendo o prefeito, acabou de dar entrevista aqui. Qual é a mídia vendida e suja? O senhor deve estar confundindo algum canal, hein? O senhor deve estar confundindo alguém que participa de reunião com o senhor aí no sétimo andar, hein? O senhor deve estar confundindo, hein? Tem nome? O senhor quer dar ou coloca o link aí na casa do senhor, no apartamento. O senhor quer falar qual é a mídia que vendeu, que se vendeu? Para a Câmara ou para o prefeito? O prefeito paga alguma mídia? O prefeito compra alguma mídia aqui em Cuiabá suja? O senhor quem fez essa afirmativa, doutor Luiz Fernando? Eu consigo colocar de novo a fala do doutor na parte? Eu consigo? O doutor Luiz Fernando, vereador, ele disse que a mídia em Cuiabá é suja e vendida porque faz enfrentamento do povo se lascando. Tem que elogiar o prefeito. Vambora, coloca aí. Isso que mata, mata muito mais que o crime organizado, mata muito mais que a Covid, mata muito mais que o câncer. Nós estamos há menos de 60 dias, cada um de vocês, que muitos aqui serão candidatos e devem sim colocar seu nome à disposição. Mas não fazendo o que estão fazendo. Isso não se faz. Parem de jogar com essa mídia suja que nós temos dentro de Cuiabá, dentro do estado de Mato Grosso. Isso é outro projeto de pau mandado. Pode escrever. Isso é outro projeto de pau mandado. Mídia suja e vendida? Música Música